A gente sai de Vitória e vai para São Paulo. Durante a revestir desse ano, eu estive na Palimanã, conhecendo o seu showroom e também sobre todos os lançamentos e novidades dessa marca que é referência em revestimentos em pedra natural. E eu estou aqui no showroom da Palimanã em São Paulo, que a gente veio conferir as novidades, os lançamentos, quando se fala em pedras naturais para revestir os espaços. O Euclides Neto, ele que entende tudo aqui sobre esse assunto, conta para a gente quais são as inovações que vocês estão apresentando para o mercado quando se fala em revestimentos de pedras. A gente está trazendo tijolos, então a gente está trazendo dois tipos de tijolos, na verdade acrescentando em nossa linha de tijolos 50 tons, que são três tijolos, o nióbio, e também a linha dos Balcãs. A gente está trazendo essa inovação em questão de tijolos sustentáveis. E legal que a pedra, a gente tem que pensar também, que ela pode ser usada em áreas externas, né? Porque é muito resistente, fachadas de casas, muros, enfim. É um produto muito versátil. Exatamente. As pedras, elas são de origem natural, tá bom? E até a matéria-prima, tá? Das nossas pedras, já como dizem, vem da própria natureza e traz a essência, tá? Com essa conexão entre o externo e o interno. Maravilha, tá vendo? É trazer um pouquinho da natureza para dentro de casa, com produtos, né, interessantes, com design, com criatividade, tem todo o conceito envolvido, com a marca Palimanã, que você encontra, sabe aonde? Na superfície de revestimentos. Obrigada, Euclides. Eu que agradeço, obrigado mesmo. Euclides.